É o cimplão de tudo Pode parecer mentira a história de pescador Mas eu não conto mentira, é verdade sim senhor Sob a sombra da paineira sempre brinco beija-flor Quando a primavera veste o sertão com sua cor De manhã o sol clareia, beija sua terra amor Tô morando na cidade, mas essa triste saudade Mora nesse cantador O rio manso refresca a tarde quando é calor Cantando às suas margens um passarinho cantor Violeiro e viola, melodia e trovador O artista e a arte, as raízes de valor Se o senhor não viu, não sabe, vá lá ver, não acabou As cores da natureza, o milagre da beleza Que a mão divina pintou Preso no brilho da lua O meu olho já ficou Por causa de uma morena, esse caipira chorou Mas a solidão não nasce Onde a alegria brotou Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou O meu sertão é remédio para peito sofredor Quem canta a tristeza espanta, por isso o caipira canta Pro sertão que lhe ensinou A mãe rejeitou A mãe rejeitou A mãe rejeitou? É Por que será? Geralmente quando cria dois Ah, quando cria dois Essa daqui criou dois e rejeitou um Você está dando a marra dele Ah, entendi Geralmente é assim Esse aí é machinho, é machinho então? É, esse daqui é o Barney É o Barney Olha que coisa mais linda Aquele lá que ela rejeitou Ah, aquele lá que ela rejeitou E daí você está dando mamar dele? Daí da mamadeira Mas daí você é da lei de vaca ou não? Lei de vaca Ah, lei de vaca Ela criou agora, é recente, não é? Que tem uma semana Ah, uma semana criou Olha que coisa mais bonita Olha que coisa mais bonita Olha que coisa mais bonita Ainda bem está para criar Vocês criam porco também, não? Tem Tem porco? Tem Mostra para ela, mostra para ela ver Vamos ver Com o tempo a gente Ah, vocês plantavam bastante Cabeiros e acaba largando um pouco Ah, sim É um pé de limão rosa, né? Sim Mão rosa Essa aqui é de goiaba Que é de fazer suco Ah, essa aqui é de fazer suco Que é de Minas Parece que é a semente que nós tomamos Ah, rapaz, ele parece aquela Não sei o nome daquela fruta que fala Como é que é? Araçá Não parece o araçá? O gosto é uma dessas Você faz um litro de suco Uma dessas Você faz um litro de suco Isso aqui no caso está verde ainda, né? Está verde Está verde Vai crescer mais ainda E aqui tem bastante Bastante Olha Deixa eu ver lá Nossa, Alain, que legal Eu nunca tinha visto essa goiaba, não Tem mais um pezão aqui, né? E esse daqui tem duas Tem duas Gente, vocês já viram essa goiaba? Fala para nós Vocês já viram Eu mesmo nunca vi Eu vi o araçá Que é bem pequenininho Agora sim, nunca vi, não E ela é docinha? É docinha? Ela é gostosa É gostosa? Olha aí Bacana A abobrinha aqui está produzindo Olha O pessoal gosta de ver isso aqui A abobrinha novinha Isso aqui é para comer com Um ovo batido, né? Batido com ovo, né? E ali está os porcos Aquele vermelhinho é a mora de novo? É a mora Eu plantei um pé para fazer sombra na ceba Hum, entendi Olha um pé de tomatinho aqui Olha, gente Olha o pé de tomatinho Esse aqui não foi nem plantado, foi? É, meu marido joga, né? Pega os madurinhos, né? Espreme e joga assim no chão Depois com o tempo ele nasce Ah, com o tempo ele nasce E é gostoso o tomatinho Ah, aqui está o porco Aqui está os meninos Dá para abrir e abrir para ver Olha, gente, que lindo Eita Bem tratado, hein, Helene? Bem tratado É, bem tratado, hein? Olha, tamanhozando esse porco Olha Já comeram toda a comida hoje Já Tratou dia Tratou dia cedo? Duas vezes por dia, né? Duas vezes por dia Amanhã e à tarde Esse aqui, no caso, é... Para banho ou é para carne? Para banho, né? Para banho Dá um pouco de carne também, né? Esse aqui parece que é o caronchim Sabe o que é o caronchim? Mas está muito grandão Para ser o caronchim, né? Eu acho que não é, não Não é, não, né? Olha, calma O focinho desse aqui Helene, você nasceu na roça aqui ou não? Eu nasci ali no sítio da roça Ah, você nasceu ali? Eu nasci ali na roça Gente, ela é a filha da dona Ana Eu não falei naquela hora Mas ela é a filha da dona Ana Dona Ana já tem quase um milhão De visualizações nos vídeos Hoje estou aqui com a filha dela Ah, aqui tem uns pés de bananeira Vou mostrar aqui Olha o mamão Os mamão aqui, dá sadio os mamão? Dá É? Porque tem lugar que o mamão começa a ferrujar, né? Sim Esse tempo atrás tinha os mamão papai E aí deu uma... Foi secando o ponteiro É uma doença que dá que seca o ponteiro Eu não sei falar o nome da doença Mas esses comunzinhos está bem Está bem O pessoal fala que tem que ter dois pés Para um polonizar o outro, não? É, geralmente sempre tem uns, ó Mas um mais longe do outro Ah, entendi Geralmente nunca fica sozinho Nunca fica sozinho Não Porque senão diz que ele não... Não poloniza, né? Isso Aí A qualidade dele que é enrugada assim mesmo? Ah, eu não Não, né? Não, eu não sei se foi falta de chuva É, pode ser, né? Às vezes falta de chuva, né? Ali tem uns pés de banana Ali os cachinhos Banana maçã Ah, banana maçã Banana maçã Isso é uma delícia, né? Essa banana, né? Olha, então você sempre morou aqui, então, no sítio? Morei 19 anos na cidade É? Que cidade você morou? Morei em Pérola mesmo Ah, você morou em Pérola mesmo? Quando a mãe... Quando meus avós faleceram, né? Com o tempo nós fomos para a cidade Meu pai vinha todo dia para o sítio tirar leite, né? Depois eu casei e fiquei na cidade E ficou na cidade? É E depois agora resolveu Aí depois voltamos Quanto tempo você está aqui? Seis anos Ah, já tem seis anos já Você tem filho ou não? Tenho, um de 23 e um de 18 Um filho de 23? Mas quantos anos você tem? Eu tenho 39 Rapaz, já tenho um filho de 23 anos A gente está com cara de bem mais nova, né? Você já ouviu essa daqui? Hã? Eu comprei como laranja melancia Mas é o limão Ah, eu estava passando direto Não estava vendo, olha isso, ó Laranja melancia? É Só que é limão Não é a laranja, né? Rapaz, eu nunca vi também Olha, nunca vi Tem umas coisas aqui que eu nunca vi, hein? Seu sítio, hein? Então isso aqui é limão, então? É Eu comprei a muda como laranja melancia Laranja melancia Mas depois eu fui pesquisar Quando não tem a fruta No começo é difícil separar Da laranja e do limão, né? Sim Então isso aqui é um limão Ele tem um nome mais diferente Mas é bonito Mas ele tem o gosto de limão mesmo, normal? É Ela é mais para o limão taiti Ou mais para o limão rosa? Olha, para o limão galego É que não tem Ah, para o limão galego Aqui venta muito Então quase não para Olha, mas tem um Tem, tem aqui O limão galego ele é pequeno mesmo, né? É pequeno Tem um E aqui o pé de? Pé de pinha Pé de pinha Olha que mais mamão também Olha isso aqui Olha isso aqui como é que está bonito, hein? Olha Olha que rapaz Isso aqui está bonito, hein? Olha Não vence comer, vence? Não, não vence Não vence, né? Olha o passarinho cá para comer, né? Tá Ixi, o passarinho agora Você falou que vem tucano aqui, né? Vem tucano Agora está vindo Tem um casal que vem Pelo jeito é um casal Eu estava vendo aqui também Um pé de De palma também Você já comeu essa fruta aqui, já? Meu irmão foi tentar Há tempos atrás comer Aí nós mexeu no espinho É, também Eu também já espinhei com ela Espinhei a mão, na verdade Mas por dentro é gostoso, hein? É, por dentro nós não chegou Porque nós ainda se atrapalhou nos espinhos Aí nós não chegou a comer, não Ah Olha uma amadura aqui Aqui é uma amadura Tá, mas ela está furada pelos bichinhos, né? Pelos bichinhos É, os bichinhos gostam dela Ô Elayne, isso aqui é o hebisco também É o hebisco É o hebisco simples, né? Ah, o hebisco simples É, tem o dobrado Você tem do dobrado também, não? Dobrado eu tenho Ali na frente Ah, tem lá na frente E esse aqui carregadinho aqui é o quê? Esse é o pitanga Ah, esse é pitanga Eita, pelo jeito vai dar muita pitanga, hein? Daqui uns dias ela vai abrir Ela fica parecendo um vestido de noivo Ei, branquinho Coisa mais linda Você come ela ou faz suco? Geralmente os passarinhos que acabam comendo É Vocês mesmos não comem quase, então Muito difícil Eu gosto de fazer o suco dela Essa aqui é rosa Pernão de rosa Olha a gente entrada aqui dela Cheia de flor, hein? Vamos mostrar aqui agora Para o pessoal estar olhando Então o hebisco branco você não tem Você tem quantas qualidades de hebisco aí? Aqui eu tenho o amarelo Amarelo? O laranja, o salmão Que é o simples E o dobrado Ah Que é aquele ali é o salmão simples Que é o salmão E aquele ali da frente é o dobrado E tem o laranja Que eu ganhei do dia das mães Ah, sim Ah, aqui você trouxe um tocão também Que você plantou também Tudo serve para plantar orquídea nesses toque aliado, hein? Tudo Tudo Ó, gente, a entrada aqui Que bacana Para vocês verem Está quantos quilômetros da cidade aqui? Sete Sete quilômetros Sete quilômetros Sete quilômetros Ó, gente, eu vou terminar de mostrar para vocês verem aqui As orquídeas que tem aqui na frente Essas daqui, qual que é o nome delas? Você pode falar para nós? Essa é Fred Yves Como é que é o nome? Essa daqui é Fred Yves Ah, Fred Yves É E essa do lado? Essa daqui é Francesco Ball Mas não é que você vai saber o nome delas tudo? Vai saber? Algumas eu sei É A maior parte eu sei A gente vai tentar falar o nome e não consegue É que é muita qualidade, hein? É muita qualidade Você falou que tem quantas qualidades de suculentos? Dizem que tem em torno de 12 mil, 12 mil e 500 qualidade É muito, é muita coisa É muita coisa Mas eles estão começando a fazer gibifloras Então os gibifloras vão aumentando Gibiflora? É Aqui, gente, ó Esse aqui, não é flor não Esse daqui é um cacto, né? Que é desse daqui Ah, sim E caiu daqui, ó Caiu uma sementinha de um sedunzinho Esse aqui, esse aqui é tipo uma semente ou é a flor? É a semente do cacto Ah, a semente do cacto Geralmente os passarinhos adoram comer E essas toras que você... Esse daqui é o pai e a mãe que fez para mim Ah, de árvore feia, de árvore caída Esse aqui é? Essa é a jade Essa é a jade Esse aí não tem nada a ver com bálsamo, não Não, ela é da família do bálsamo, né? Aqui tem mais uma torinha, ó, gente Que bacana, ó Torinha E esse daqui? Esse aqui, qual é o nome desse aqui? Esse é um cacto Esse eu não sei o nome dele Eu estou achando que esse aqui é um que eu vi lá no São Leôncio Na fazenda, lá em Minas Gerais No Nortão de Minas, no Cerrado Tem um desse aqui bem grandão Ele cresce mais? Cresce mais? Cresce Ah, então pode ser desse aí, então Desenvolveu bastante depois que eu ponhei ele no chão Ah, sim Eu ponhei ele no chão, ele... Desenvolveu mais? É, conforme você vai dando espaço, né? Ele vai crescendo Olha, esse aqui também, achei lindo, hein? Olha Esse aqui é bastante... Eu ia falar... Eu não conhecia essa, eu ia falar Esse aqui parece orelha de elefante E é orelha de elefante mesmo, ó Bacana Aqui mais planta Dá trabalho para cuidar, não dá não? Dá Tem que ter dedicação, né? Tem que ter dedicação Mas todo dia você tem que mexer É, todo dia eu venho aqui dar uma pasta de óleo Uma você tem que passar veneno, né? Mas aguar assim uma vez por semana Uma vez por semana Uma vez por semana Esse aqui é... É o rabo de macaco É o rabo de macaco E esse é o rabo de gato Ah, esse aqui é o rabo de gato Esse é o rabo de gato Ah, então não tem nada a ver Esse aqui é diferente, né? É, esse é o rabo de macaco É o rabo de macaco Olha, para vocês verem, tem uns pelim, né? É, ele tem uns pelim Espelim E esse aqui é o rabo de gato Ele cresce para cima Depois, conforme ele vai ficando pesado Ele vai pendendo para baixo Ah, é pendendo para baixo É Esse aqui tudo você compra fora quando você vai? É, geralmente eu compro aqui na cidade E de barra assim é bom Porque é bem fresco para as plantas, né? É, ela consta bastante Madeira, barro Madeira, barro E aqui tem várias espécies Tem, tem bastante espécies Muito lindo demais, né? E de onde vem esse gosto seu por planta? Da mãe, né? Ah, da sua mãe A mãe sempre gostou, né? Sim E aí quando eu morava na cidade Era pouco espaço Eu não tinha Sim Aí quando eu vim para cá Eu comecei com três plantinhas Três plantinhas E hoje está tudo isso aqui Aí o pessoal vai dando também As plantas, vai comprando A gente vai trocando mudinha Tem umas primas minhas também Que a gente compra A hora que dá mudinha A gente já troca Ah, então tem mais da família também Que gosta Tem, tem Minhas primas que São suculenteiras também São suculenteiras Olha, gente Que bonito Bom, isso aqui também é o Rob Macaco Que bonito, hein? Eu queria mostrar aquele carroçãozinho Que tem lá na... Vamos lá, vamos lá Ah, aqui você tem um tipo Um pilão também, né? Tem Ah, esse aqui você... Ah, que fez Mas fez para usar como pilão Ou para plantar a planta mesmo? A mãe fez para socar a coloral, né? Ah, entendi Aí depois eu estava querendo um pilão Para plantar a flor Ela acabou dando esse daqui Depois sacou Mais para frente Fazia um para ela Ah, sim Então esse aqui foi feito Feito a mão mesmo, né? Ó, ó Bacana E aqui, e esse carroção aqui? Esse meu primo que fez para mim Que mora aqui também É, ele tem um carro de boi, né? Aí ele fez um mini Ah, que lindo, hein? Muito bacana Ele tem um de boi Ele tem um de boi Ele mora no sítio também, não? Ele mora aqui para baixo Ah, mora aí para baixo Bacana Tem um gatão angorá É um angorá, não? É a mel Eu não sei a raça dela É É a mel É a mel E aqui, os tambores antigos Isso aqui é usado aí mesmo ou não? É, é do meu pai, ó Ah, é do seu pai É a terra do pai Eu peguei lá Uhum Para plantar flor Tudo aproveita aí Ah, tudo Ah, que eu falei para você Da bruta da roça lá É, mais ou menos Igual essas daqui, ó É, essa é a jubicória Essa é a mauna É, esses aí são bem grandonas, né? São Bem grandes Essas ficam Fica grande Você colocou também aqui umas maquininhas antigas, né? Tem Tudo vai servir, né? Tudo Tudo vai ficando aqui Olha, bacana Alegria minha Quando eu vou num lugar e acho alguma coisa que dá para plantar flor Que dá para plantar flor Aquela bicicleta mesmo Meu marido foi olhar um gado e eu falei para ele Ele falou assim Olha, eu cheguei lá e eu já vi Olha lá, eu não vi a bicicleta não Olha lá, eu vi Ele pede para o homem Ele falou assim Não, eu não vou Aí depois eu te dei ele Até que ele pediu para o homem O homem não deu Ah, deu A bicicleta veio para você plantar flor Aí eu plantei Pintei ela Só que ele estava desbotado Ah, sim Aí, ficou bacana Aí Tudo tem aproveito Tudo tem aproveito Recicla tudo, né? Tudo Olha só Gente, olha A visão daqui dela Aqui, olha para vocês verem Um lugar gostoso Bem bacana Aqui as gaiolas você não usa para passarinho Mas usa para colocar flor Aí, né? Colocar flor Aí Isso aqui é tudo gaiola velha Ou gaiola que você comprou nova E plantou flor? Tudo gaiola velha Ah, tudo gaiola velha Algumas Ia no sítio, sabe? Achava, pedia para os donos E ia plantando E ia plantando Sabendo que você gosta De achar alguma madeira Assim, diferente Eu vou trazer para você É alegria É alegria, hein? É alegria Olha o passarinho casando E aqui Deixa eu mostrar isso aqui primeiro Isso aqui na entrada Aqui é um portãozinho Que você vai lá Para poder Para a mangueira Para a mangueira Aí tem aqui Um pezinho de planta também ali Tem aqui também Ai, que bacana Olha o portãozinho Vai lá E aqui até a pia Você aproveitou Aí, ó A mel subiu em cima E derrubou a torneira Ah, tinha assim A torneira estava ali Mas a mel subiu em cima A chaleira também Estou aproveitando Bacana Está de parabéns Esse bambuzão grosso, hein? Olha o portãozinho, ó É, do lado Do seu irmão Ah, do seu irmão É Aqui embaixo Aqui? Não Lá na torneira Ah, sim Está bonita, hein, Elaine? Lindo, lindo, lindo Elaine, essa aqui É suculenta também? Isso aqui? Essa é a Fantôme Como é que é o nome? Fantôme Ah, fantôme Eu plantei 21 mamudinhas 21 mamudinhas Mas ela aumentou Tudo isso aqui, daí? Olha só Espergolado também Ficou muito lindo, ó Olha só Ah, aqui você vai plantar flor Também, aqui? Ah, comecei que era Para passar em fazeninha Aqui Ah Ah Ah, eu estou vendo Que você fez um pocinho aqui Sim Olha que coisa linda É de jardim mesmo Para ficar no jardim De bonita Para bonita Rapaz, bem originalzinho, né? Bem igual, né? Olha Eu tenho maior lá na minha sala É? Tem maior do que esse ainda? Rapaz E aqui também Mais pronta também Oi, Leandro Você é planta para vender Ou você é planta só por Por hobby mesmo? Só por hobby Só por hobby Aí, ó Faz que gosta Faz que gosta Isso aqui, no caso É o que? Esse aqui é de ferro, né? Isso daí É de um fusca Ah, de um fusca É, meu sogro me deu É da roda do fusca E esse aqui não esquenta A planta, não? Eu também achei, sabe? Eu ponhei ali Falei, vou deixar aí só para Para ver se vai se dar E encostou E está bem, né? Adorou Adorou Olha só que maravilha Olha só Bacana, né, gente? Aí gostou de flor bastante, né? Olha Que lindo, né? E ali no fundo Dá para você mostrar ali Que as plantas lá Dá, né? Vamos lá Ah, o pé de amora carregado Olha que coisa mais linda Olha Vem muito passarinho aqui? Vem Olha Vem tucano Vem tucano aqui? Vem Aquele do bicão bem grande Ou aquele do bicão menor? Tem dos dois Tem dos dois Agora está vindo bem o grandão Ah, olha Olha, gente Quem nunca comeu amora Quando eu era criança, olha Que bacana Aqui é o lugar que você faz Essas mudas? Aqui é o berçário Aqui é o berçário Explica para nós Essas Essas qualidades É, algumas eu não sei o nome Essa daqui é sorvetinho Sorvetinho? É, esse é o rabo de rato Ela deu uma queimadura Grande do sol Rabo de rato? Ah, tem o rabo de macaco Esse aqui é o rabo de rato O rabo de gato Lá na frente tem o rabo de gato O rabo de macaco Esse é o rabo de rato Esse é o rabo de rato Tá Agora Algumas, olha Dá olho negro Um fungo que eu não estou conseguindo controlar Mesmo com veneno Ah, dá um fungo E essa aqui? O que é essa aqui? Olha Essas falam que é o seduncinha Eu não sei, assim Te falar o nome correto Que é um desnome meio complicado Sim Essas daqui eu comprei agora há pouco tempo De um site Veio um nome muito complicado A gente não consegue mencionar Sim E essas daqui? Essas daqui é tudo mudinho Que eu estou fazendo agora Que eu comprei Estão enraizando Essa aqui no caso Vai ficar grandona Igual a lá na frente também Ou ela de ficar pequena mesmo Ela não cresce muito não Ah, de ficar pequena mesmo Ela não cresce muito não Mas ali tem vários Tem a fanfare Tem o sedum obeso Tem bastante Aquela que você levou Que você deu aquele dia Minha esposa agora Fez um lugar lá Me ficou lindo Tô bonita E agora nós vamos começar A cultivar flor também Essa daqui é a mudinha dela Da orelhinha de chueque A chueque Dessa daqui eu levei É Eu levei dessa daqui Eu levei umas 10 Eu acho Consegui fazer a muda Para o folhinho Que eu não estava conseguindo fazer Olha gente Esse aqui é o berçário Eu não tenho que ela colocar As folhas de cara chegando Não, não Aqui E agora por causa do calorzão Só que elas gostam de calor Não gostam? Sim Ela gosta Ela gosta de calor Só que as pequenininhas Não adianta apanhar no sol Porque o sol mata Ah, o sol mata elas Você tem que E aqui esses bambus aqui É para você Plantar flor Ah, para plantar flor ainda Olha Que bom que é fresco, né? É Que bom que é fresco Ali sai todas as Você decapita as 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 florais E vai saindo mudinho Aqui é por folhas Aqui é por folhas Folhas Você quebra uma folhinha Põe aqui e ela E outras Só saem por Por ácido floral Ah, sim Mas beleza pessoal Mais um vídeo Aqui na região de Pérola E hoje foi aqui Com a Elaine A filha da Dona Ana Obrigado Por nada Deus abençoe Para você compartilhar um pouco Mostrando aí Seu espaço Para nós, né? Tem certeza que a mulherada vai gostar Se Deus quiser Elas vão gostar sim Vai gostar Recomendo a todo mundo Recomendo a todo mundo É uma terapia É uma terapia para a mente É uma terapia Para a mente Você começou a plantar fruco Você tinha quantos anos? Você falou? Ah, eu sei Quando eu vim para cá, né? Quando eu vim para cá É, seis anos atrás Seis anos atrás De pouquinho em pouquinho A gente vai Vai aumentando, né? Olha gente, que coisa mais linda Que a propriedade dela Que é para vocês verem Olha Deixa eu dar uma fumada de longe Que o pessoal vai ver Olha, que bacana Lindo Mas falou pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos Se Deus quiser Então tchau povo aí Tchau Um Deus Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Segue os passos do seu pai Aprendeu com atenção E hoje faz um sertão Tudo que o velho faz Outro talvez não faria Viver assim não iria Nua florada idade Mesmo o jovem não procura O sabor da aventura Não quis ir para a cidade A sua falta de estudo Não lhe afeta contudo Esse seu jeito de ser Pois desse modo feliz Foi tudo o que sempre quis Junto dos velhos viver Sabe que tudo tem hora Que o amor não demora Alguém que diz que lhe adora Logo vai aparecer Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Segue o destino Segue o destino traçar Aprendeu com atenção Que hoje faz o sertão O seu trabalho honrado A noite se despedindo O moço acorda sorrindo Que abraça o dia com fé Mas antes de ir para a lida Mas antes de ir para a lida Agradece pela vida Enquanto faz o café Seu olhar pela janela Admirar Admira aquarela Que a luz do sol vem mostrar A alegria das flores Matas tingida por cores Riquezas Riquezas do seu lugar Feliz pra roça ele vai E nunca acha demais Que hoje o pesado ele faz Para o seu pai descansar Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Hoje com raça trabalha Para o seu pai descansar Aprendeu 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 o seu pai descansar O que é isso?